De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver, experiência pra eu contar Isso é o meu Deus a me moldar Ah, ele sentou ao meu lado, oi? Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não te desespera Foi quem? Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somei de espera Mantenha calma, não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído por um hino de vitória Não serve agora, não se limite O seu gemido é apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não está entendendo O segredo é apenas ao teu sofrimento O segredo é confiar O segredo é descansar Tenha um sorriso Desenhando dias sorrindo Contabiliza aí, contabiliza Quantas noites você foi dormir chorando Deus te tirou na sua casa pra te dizer e pra te lembrar A promessa ainda está de pé A promessa ainda está de pé Você precisa manter a calma Você precisa manter a calma, mulher Você precisa manter a calma, homem O segredo ainda é o mesmo Espera, espera Os que confiam no Senhor Ainda serão como os malditos de Sião Não se abala, não se abala Permaneça, permaneça, permaneça É só trezentos que eu quero, Gideão É só trezentos que eu quero Eu não preciso de armas para agir na tua vida Entre o ágio e opero Deus disse para Gideão Tem muita gente Mande os medrosos e covardes retornarem E Deus agiu de uma maneira diferente Para que Israel não se vangloriasse Gideão apregou em seus ouvidos 22 mil foi o tanto que voltaram E disse Deus eu te direi quem vai contigo E quem eu determinar então Separe É só trezentos que eu quero, Gideão É só trezentos que eu quero Manda guardar todas as armas Eu vou agir diferente É só trezentos que eu quero É só trezentos que eu quero, Gideão É só trezentos que eu quero Eu não preciso de armas para agir na tua vida Eu te ajo e opero Eu te provo na água Eu te provo no fogo Te chamo de valente De varão valoroso Te uso como eu quero Do jeito que eu quero Te dou o livramento Dentro e fora do tempo Te coloco na cova Depois tiro da cova Te assento no trono Te garanto vitória E não vai precisar Da ajuda de ninguém Pois meu é o poder E o domínio também Eu já desci na terra Eu pelejo nessa guerra E faço você ir além Muito além Além do que o inferno Disse que você iria Além de toda inveja De qualquer macumbaria Além do que até você Imagina que vai Sou Deus o teu amigo O teu abrigo Eu sou teu pai Você não vai morrer Não é o teu final Eu estou com você E te livro do mal Entro nessa peleja Por você Porque eu sou Teu general Além do que o inferno Disse que você iria Além de toda inveja De qualquer macumbaria Além do que até você Imagina que vai Sou Deus o teu amigo Teu abrigo Eu sou teu pai Você não vai morrer Não é o teu final Eu estou com você E te livro do mal Entro nessa peleja Por você Porque eu sou Teu general Me adore que eu trabalho Desfaço todo embaraço Me adore que eu trabalho Eu pelejo contigo Eu faço confusão Na mente do teu inimigo Vai me adorando E dando glória Que eu já determinei o fim da tua prova Fique sabendo que eu sou Que eu sou na tua vida Fique sabendo que eu sou na tua vida Fique sabendo que eu sou na tua vida Descanse em mim Que a vitória é garantida Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está filmada Não está filmada As coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim Eu amei Somente Dele Que mais ninguém A Deus Seja o Se Deus Fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é 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 Deus A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Nunca perca a esperança, um novo dia virá Nunca perca a esperança, um novo dia virá Tu me dás a paz que recebe De todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus É o som da minha alma que espera por ti Ele vem Ele vem Sobre as nuvens do céu Ele vem Sobre as nuvens do céu Ao som da trombeta tocar É o noivo É o noivo Voltando pra mim E eu regressando ao lar Ele vem E eu regressando ao lar E eu regressando ao lar Por que Por que te perturba Por que te perturba dentro de mim Por que te perturba dentro de mim Por que te perturba dentro de mim Espera no Senhor Porque dele vem a tua salvação Há uma promessa antiga Há uma promessa antiga Que se renova todos os dias O meu Jesus O meu Jesus voltará E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima E não haverá mais dor Nem morte Nem morte E nem choro Por que te abates Oh, minha alma E te comoves Perlindo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque nem cedo Jesus virá Ele vem Sobre as nuvens do céu Ao som Da trombeta tocar É o noivo Voltando pra mim E eu regressando ao lar Ele vem Ora vem, amado meu Eu te espero, te espero É o noivo Voltando pra mim Eu te espero, te espero E eu regressando ao lar E eu regressando ao lar Aplausos Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quem disse que a história terminou? E que não tem saída pra você Com certeza Com certeza se precipitou Não conhece quem é teu Senhor Não sabe o que ele pode fazer Te olham e te julgam pelas costas Dizendo que és mais um perdedor Vamos ver até onde ele vai É só questão de tempo Pois é mais Um sonhador Mas Deus te viu quando o homem não via Por isso que ele resolveu te honrar Enquanto lá no anonimato vivia Uma nova história Deus escrevia O dia, data, ano, hora e lugar A recompensa vem da mão do Senhor Mas fica claro pra ninguém duvidar O mundo inteiro vai saber de você Quem te viu sofrendo vai ter que ver Você triunfa A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou Chegou a hora da sua vitória E o do deserto terminou A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou A prova acabou A luta foi embora A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou Enquanto lá no anonimato vivia Uma nova história Deus escrevia O dia, data, ano, hora e lugar O dia, data, ano, hora e lugar A recompensa vem da mão do Senhor Vai ficar claro Vai ficar claro pra ninguém duvidar Vai ficar claro pra ninguém duvidar Vai ficar claro pra ninguém duvidar O mundo inteiro vai saber de você Quem te viu sofrendo vai ter que ver O que você triunfa A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou Chegou a hora da sua vitória E o do deserto terminou A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou A prova acabou A luta foi embora A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou 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 a hora da sua vitória E o do deserto terminou A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou A prova acabou A luta foi embora A hora de cantar chegou A prova acabou A luta foi embora A hora de cantar chegou Quem disse que a história terminou E a hora de cantar chegou A hora de cantar chegou Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Oh, 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 oh Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Tchururu Tchururu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém por perto E eu mesmo tão sozinho não desimei Pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no meu coração do que não é seu Eu sei que sempre esteve aqui no meu coração do que não é seu E eu sei que nunca me deixou As noites duvens para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Que eu te encontro Que eu te encontro Agora procura Que eu te encontro Que eu te encontro Falei Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero me ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Oh, 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 oh oh, 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 oh. oh, 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 Não existe amor maior Tua graça me alcançou Não existe amor maior Tua graça me alcançou Eu não merecia um amor grande assim Um plano perfeito fez tudo por mim Me deu o direito de chamar de pai Sou teu filho Graça, por Tua graça Sou fruto desse amor 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 Eu sou fruto desse amor Não existe amor maior Tua graça me alcançou Eu não merecia um amor grande assim Um plano perfeito fez tudo por mim Me deu o direito de chamar de pai Sou Teu filho Graça, por Tua graça sou fruto Graça, por Tua graça sou fruto desse amor Graça, por Tua graça sou fruto desse amor Deus nos criou para a Sua glória Para relacionar conosco de pai para filho Se você crê, diga Eu sou filho de um Pai perfeito Por Tua graça, por Tua graça sou fruto do Teu amor Graça, por Tua graça sou fruto do Teu amor Graça sobre graça, graça sobre graça Graça, por Tua graça sou fruto do Teu amor Graça, por Tua graça sou fruto do Teu amor Graça, por Tua graça sou fruto do Teu amor Obrigado.